Gente, gente, gente do céu! Meu Deus, eu vim contar uma fofoca mais rápido que a velocidade da luz antes que esse perfume saia do meu espaço digital. Gente, eu estava vindo para fazer pedido e olha quem eu encontrei no meu espaço digital. Não sei até quando vai durar, gente, pode ser algumas unidades, alguns momentos. Então, se vocês amam esse perfume, corre, gente, corre! Que essa fofoca é do babado, é fofoca boa, é coisa boa. Vocês sabem que eu sou a Fifi fofoqueira aqui da internet dos perfumes. Então, quando tem fofoca boa, novidade, eu venho correndo. Gente, não perca essa oportunidade. Eu sei que vocês me pedem muito, André, quando esse perfume vai aparecer, ele está lá, gente. É só correndo. Gente, corre, corre, não pensa, corre. Vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital e os cupons ativos do momento, tá, gente? Então, esses valores, esse valor que eu vou passar do perfume é com o meu cupom, tá, gente? Então, vocês podem entrar diretamente no meu link que já direciona para o meu espaço digital ou me procurar aí como consultora Andréa Raia no aplicativo de vocês. Gente, eu vim de qualquer jeito. Eu estava indo para a academia treinar quando eu vi essa novidade, né? Estava fazendo lá. Eu falei, deixa eu fazer o pedido antes de eu ir treinar. E é isso que ele apareceu lá, gente. Chega de mais delongas? Vamos falar sobre ele? Sim, gente. O Nascences. O Nascences está lá disponível no meu espaço digital e com promoção. Olha, olha a fofoca boa aqui. De R$239,00 por R$160,65. Gente, se vocês amam o Nascences, corre, corre que ele está disponível. Não perca essa oportunidade porque sabe que esses perfumes demoram para voltar. Então, aproveitem, tá bom? Então, venham aqui correndo na velocidade da luz, gente. De qualquer jeito aqui, ó. Toda de roupa de treino, né? O blusinho aqui, né? Estou com o meu topzinho por baixo. Então, estava lá. Falei, deixa eu fazer meu pedido para ir para a academia. E é isso que ele apareceu lá, gente. Então, corre lá. Aproveitem. Estou tão desesperada que eu nem falei um pouquinho sobre ele. Vamos comentar, né? Ele é classificado como um adocicado intenso, tá, gente? Mas é aquele denso, é aquele doce mulherão, enfim. No top tem tangerine, cassis, no coração tuberosa, notas florais e jasmin. Gente, eu estou até meia atrapalhada, tá, gente? Me perdoe aí. Fundo, sândalo, cedro, notas doces, almíscara, fava tonka e âmbar, né, gente? Essa novidade é essa. Estou aqui correndo para falar para vocês. Enfim, gente, então ele tem aquele fundo bem adocicado, mas aquele adocicado bem mulherão. Já tenho resenha completa dele aqui no canal, só para vocês não ficarem aí por fora. Ele projeta mais de duas horas, fixa mais de oito horas na minha pele, gente. Ele não sai por nada. Ele só sai com bucha, tá, gente? Então, aproveitem e faz lá seu estoquezinho aí, seu backup aí de Unacense. O meu está acabando, mas eu tenho dois backup. Tenho dois backup lá, gente. Enfim, a louca dos backup, né, gente? Então, é isso, meus amores. Comentem se vocês gostam do Unacense, porque eu quero saber tudo da vida de vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.